Cara, é tipo o episódio do South Park do Asburgers, aonde, tipo, as pessoas... O Cartman começa a vender Asburgers, aonde, tipo, ele vai numa... Uma salinha, assim, do lado da loja dele e põe os hambúrgueres dentro das nádegas dele. Aí depois volta, assim. Mano, e ficou delicioso, tá ligado? Ninguém sabia a receita dele. Mano, e ficou delicioso. O G1, na verdade. Não, ele fez uma franquia. Não, ele fez uma receita, e é realmente foda, mano. Ele fez uma franquia que bateu de frente com o KFC, McDonald's, até descobrirem o segredo, né?